Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento e dessa vez estamos aqui como Avaceratops em uma migração épica até encontrar o outro grupo de Avaceratops que estarão por aqui. E o nosso objetivo é basicamente essa junção das duas tribos de Avaceratops. Eu estou aqui como Avaceratops anciente, por isso dá minha coloração diferente, assim como os demais também que também são ancientes, então isso não significa que eu sou solitário ou único, é só uma skin mesmo. Mas estamos aqui nos preparando justamente porque daqui a pouco irá começar e carnívoros irão nos atacar. Assim como aquele herrera-sauro que está olhando para nós já tentando descobrir como é que é o sabor da nossa carne, eu estou te vendo aí, ele quase caiu velho. Então vamos tentar aí sobreviver aos diversos perigos. Ah, e reforçando aí que está tudo na descrição se você quiser entrar aqui no servidor, ok? Certo! Sim, senhor! Evento iniciado e já estamos avançando aqui, claro que a gente vai ter que ficar atento, já tem um herreiro ali do lado, aliás. Eita, nossa, olha o herreirinho ali passando, olha o herreirinho, estou te vendo aí, cara. Olha lá ele, ó, tentando se camuflar ali na paisagem. Tem um giga aqui atrás, velho, nossa, olha só, está perseguindo a gente. Mandar ameaça? Aí já mandei um gritinho. O gritinho é meio baixo, mas pelo menos parece ameaçador. E será que o outro grupo de avaceratops... Eita, nossa, se agachou ali o giguinha. Eita, corre! Opa! O herreira está aqui na frente. E está todo mundo correndo alucinado. Tem outro giga ali? Eita, cercaram nós. E enquanto isso, eu estou me alimentando aqui, ó. Corajoso! E os gigas estão ali do outro lado. Caraca, será que ele vai atacar? Ó, mandei ameaça. Vou dar umas cabeçadas também para ele, ó. Ó, aqui, ó. Os caras estão olhando para nós, ó. Não sei se eles vão querer atacar, até porque a gente é bem pequeno. Então, não devemos... Caraca, que susto. Eu achei que era uma herreira filhote. Vamos correr! Vamos embora! Está vindo aqui! Onde é? Me acertou! Nossa, me acertou! Eita, eu dei uma cabeçada sem querer no Ava aqui, ó. Desculpe! Eita, vocês morderam tudo. Está uma loucura agora. Chegou o Dilophosaurus. Dilophosaurus mordendo o herreira. A herreira mordendo o Dilophosaurus. E eu acho que eu fui para o lado errado, mas vamos correndo para cá. Vamos embora. Passei aqui. Ninguém está me perseguindo, não. Ó, está vindo ali o outro Ava. Eu vou tentar me esconder aqui, galera. Infelizmente... Ó! O herreira está aqui, galera! Volta! Tem o herreira ali, ó. Mordeu. Ai, meu Deus! Ih, já tomei uma. Vamos se esconder aqui no meio do mato. Beleza. Aqui, ó. Ah, está vindo aqui atrás de mim. Me viu, será? Não, não me viu. Aí, pronto. Beleza. Vamos deitar aqui, ó. Caraca! Tem um herreira ali atacando o Ava Ceratops. Por enquanto, eu estou tranquilo aqui. E eu acho que atacaram o Orodromeus. Tem uma carcassinha ali, ó. Estão vendo? Pode ser de um herreira filhote também. Opa, tem um herreira bem aqui do lado. Ele passou correndo para lá, ó. Ali ele. Rápido, sangramento. Só um Debleed agora. Tomara que ele não me enxergue. Ó, está para lá. Vamos daqui a pouquinho se erguer e sair correndo. Só um pouquinho mais. Só esperar um pouquinho mais. Alguns momentos depois. Consegui recuperar aqui do sangramento. E, ó. Tem um herreira aqui. Vamos correndo a toda velocidade no meio do mato. Caraca! Tem um Ava ali ferido. Opa! Consegui chegar aqui na galera. Aê! Estou vivão! Beleza! Mandar amizade aqui. Caraca, velho. Eu achei que ia falecer agora. Vamos tomar uma água também. Só tem que ficar atento para não ser atacado de novo. Agora que conseguimos encontrar aqui a nossa galera. Vamos continuar correndo aqui. Já estamos abastecidos. Está todo mundo bem? Acho que sim. Bom, bem... Bem não, né? Na verdade, estão meio feridos. E tem um Ava lá que está sendo bem inteligente. Ele está indo pelo meio do mato. É uma boa. A gente aqui está utilizando os nossos familiares como defesa, né? Porque assim o carnívoro vai atacar eles. Eu sei, galera. Hoje a gente está hardcore aqui. Me sinto poderoso, hein? Vamos correndo. Vamos lá. Ainda não vejo nenhum herreira-sauro. E também nenhum outro carnívoro. Tinha aqueles gigas, mas eu acho que eles ficaram brigando ali com o Dilofossauro. E aí acabou que eles abandonaram a gente. O que é bom. Doze segundos depois... Chegou aqui o Dilofossauro! E já está atacando ali o avaceratopsadinho dele. Será que eu salvo? Posso tentar, velho. Chamar atenção. Só que infelizmente uma mordida do Dilofossauro já é o suficiente para nos empalar. Basicamente. É, dessa vez eu acho que eu só vou correr mesmo. Eu estou muito ferido. Então, tipo... Uma batalha contra um Dilofossauro não vai dar certo. Estou correndo para lá e para cá. E eu acho que o nosso amigo conseguiu sobreviver até. Cadê o Dilofossauro, velho? Ele estava ali, ó. Ele está tentando ainda pegar a gente. Vamos embora. Correndo aqui. Utilizando aqui a floresta ao nosso favor. Ó. Ah, está lá ele, ó. Estou vendo. Ah, um sucumimo! Ih, rapaz. Eu acho que um sucumimo pegou o Dilofossauro. O que é muito bom, né? Conseguimos aí se afastar do monstro. Chegou outro monstro, na verdade. Salvou a gente. E agora a gente está bem aqui. E acredito até que o nosso brother sobreviveu. Muito bom. Parece que o nosso líder aqui errou o percurso sem querer. Que burro. Dá zero para ele. E acabamos à frente do outro grupo. Então a gente está voltando aqui na cautela. Observando aqui ao redor normalmente, né? Claro, tem que ser. Para ver se o Dilofossauro não aparece de novo. Se ele foi devorado ou não pelo sucumimo. E os herreirassauros surgiram aqui. Ó que legal. Ó que animador. A gente voltou para a boca dos herreiras. Vamos ver se eu dou uma cabeçada num. Ah não, agora modo agressivo. Russell agressivo agora. Eu estou brabo, mano. Ali ó, estou vendo. Toma, estou no meio dele. Saiu correndo, né? Olha o medo do herreira. Ué, cadê os outros? Olha aqueles branquinhos que estavam aqui. Ah, estão ali ó. Cadê o outro? Tinha dois. Acho que eu esqueço, só que não. Isso aí, vamos ajudar, vamos ajudar. Toma, acertei. Tomei uma, mas acertei. Toma, acertei outra. Mas tomei também. Corre, corre. Pronto, chega de... Chega de bancar o herói. Arregou. E eu já estou vendo ali o herreira. Ó, está ameaçando. Ah, não. Não, ele mordeu. Ah, eu não acredito, velho. Socorro. Alguém me ajuda. Eu achei que ele não ia vir para cá. Vamos correr para cá. Aí, consegui fugir aqui, ó. Pronto. Vamos deitar. Eu acho que... Desviamos, sim. Ah, não tem ali, ó. Nossa, eu vou ter que dar a volta, galera. Volta, 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 volta. Olha só, tem um herreira aqui. Ele acabou de cruzar, bem pertinho. Tem alguns avaceratops também. Eu estou aqui deitadão ainda. Ó, tem um avinho ali, ó. Por que os caras estão perto aqui de mim? Eu tento me afastar, eles se aproximam. Deixa eu me esconder. Vai atrair os herreiras. Ainda estou com um aqui. Agora, com um, na verdade. O que é bom. Já vai passar. E eu estou muito machucado. Eu acho que uma mordida agora e eu faleço. É verdade. Acabou de chegar a tropa do Zava. Ainda bem que eu estou recuperado. E está ali o herreira. Oh! Quase acertei o herreira. E quase que eu tomei também. Os avaceratops chegaram aqui e trouxeram os herreiras. Mas, pelo menos, eu já estou recuperado agora. Eu já ia até me juntar a eles. Ó, ali, ó. Eita, nossa. Ó os dois. Já mandei mais uma ameaça. Vamos tentar acertar alguém. Algum dos meliantes. Ali, ó. Gachadinho ali. Eita, volta, volta. Eu estou muito ferido. Não dá para ficar brincando demais. E o pior é que tem uma galera ferida. Tem um ali embaixo, ó. Aqui, ó. Só que eu não vou levar o herreira para ele, né? Opa, olha ali. Nossa, velho. Cruzou e mordeu. Uh, vai falecer esse aqui. Os herreiras sabem, velho, que ele está aqui. Coitado, ó. Passou mordendo. Está tentando pegar o Orodromeus. Eu vou tentar ajudar, mas... Ali, ó. Tive uma ideia. Eu vou dar a volta aqui. E vou tentar dar umas cabeçadas nos herreiras. Se liga. Só esperar eles deitarem. Daí a gente vai para cima. E se bem que o rosa ali está olhando para mim. A gente vai brigar eles. Será que eles vão vir mesmo? Ó, estou vendo a pontinha. Ai. Ah, não veio. Aí, toma. Toma, acertei. Ah, pegou. Não. Quase. Me acertou. Nossa, velho. Ah, agora eu vou lutar. Ah, velho. Pelo menos eu me sacrifiquei, né? Eu trouxe eles mais para longe daquele ferido. Ó, se bem que está olhando para mim, ó. Correu para lá. Beleza, vou deitar de novo. Eles não quiseram acabar comigo. 0,75. Vou ficar deitado aqui recuperando. Eu tenho uma leve impressão que eles foram lá pegar aquele cara que está embaixo da árvore e depois voltar para cá, provavelmente. E foram... Ah, eles conseguiram uma carcaça ali, ó. Por isso que eles pararam de atacar. Nossa, eu não consegui ajudar o meu amigo. Ele faleceu, velho. Eita, nossa. Doze segundos depois... Socorro, galera. Eu estou vindo aqui. Eles estão vindo aqui. Não. Sai. Olha o cara aqui. O cara está zoando. Toma. Deu a cabeçada. Vem, então. Toma. Acertei. Aí, pegou nele. Beleza. Vamos girar. O bom é que eu posso usar essas árvores aqui ao meu favor. Fugiram. Estremeceram na base. Aê. Vamos voltar lá para a galera. Por que eles me atacaram? Não tem uma carcaça aqui? Deixa eu dar uma olhada. Será que eles já acabaram com a carcaça? Ih, galera. Parece que foi o Orodromeus que salvou o cara. Acabamos de encontrar aqui o outro grupo de Avaceratops. Perfeito. E bom, então. A gente vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Eu sei que provavelmente ficou uma galera meio que... Como é que eu posso dizer? Com um leve toque. Já que eu não me recuperei até agora. Mas pelo menos a gente conseguiu sobreviver aqui dos ataques. Foi muito insano. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Vamos seguindo aqui agora para o objetivo final, basicamente. Que no caso é basicamente aqui na frente mesmo. Que é onde será a nossa área dos ninhos. E é isso aí. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.